Mulher gosta de abraço, de carinho. Mulher gosta de ficar bonita. A gente quer ser feliz. Mulher quer ter o seu espaço. Ótimo. Esse é o programinha de sexta-feira no Espaço Feminino. Sem igual. Benção, benção, benção. É ter vocês pertinho da gente pra esse Conversa de Mulher aqui no nosso espaço sexta-feira com Joyce e Bernardo. É bom. Já estamos na reta final do nosso presente do Pai. Sim. Creio que amanhã ou depois de amanhã a gente já tá pegando a Master e daqui a pouco já vamos levar pra fábrica. Dentro de um mês temos o CD digno. Ai, meu Deus. Ai, Pai, louvando seja teu nome. Essa é uma gestação que tá indo no time do Senhor. No time de Deus. Que a gente tá muito feliz. É um sonho, amiga. Eu olho pras minhas amigas e às vezes falo pras pessoas que eu amo. Falo, gente, é um sonho. Quando o sonho se torna real, há uma gratidão no nosso coração. Vale a pena esperar em Deus. Joyce, me vem uma inspiração do Senhor agora. Fala, amiga. O seguinte. Fala. Que existe o tempo cronos, que é aquele tempo cronológico, né? Sim. E esse tempo é um tempo muito falho. Verdade. E muitas vezes nós fixamos o nosso olhar nesse tempo. Mas o que aconteceu com o CD digno foi o tempo do propósito de Deus. Aleluia. 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 É um tempo do propósito dEle. Tem um propósito. Glória a Deus. Porque Ele tem um destino. Aleluia. Um destino tremendo. Aleluia. Por isso Ele foi movimentado num tempo de propósito. Aleluia. 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 E isso nos faz entender que muitas vezes nós precisamos abrir mão de prazos. Isso. Aleluia. Do que é temporal, do que é cronológico, do dia, do mês, do ano, da hora, da semana. Vamos romper com isso. Aleluia. Vamos romper com isso. Porque tem um tempo que se chama o tempo do propósito de Deus na minha vida. Aleluia. Que transcende hora, que transcende mês, que transcende data marcada. Vamos nos submeter a esse senhorio do Senhor na nossa vida. Aleluia. Nós nos submetemos, Senhor. Sim. Agora o que vai prevalecer vai ser o tempo do Teu propósito. Aleluia. Ai, glória a Deus. Engraçada, amiga. Domingo eu tava conversando com os jovens. Tudo se encaixa, né? Eu tava conversando com os jovens e falei assim, queridos, a gente como vocês jovens, falando pra eles, né? Na IBD, vocês querem às vezes pegar logo o violão. Senhor, eu quero ganhar o mundo. Eu falei, Jesus esperou 30 anos até iniciar o seu ministério. E a gente às vezes não quer esperar o tempo do Senhor na nossa vida. Então tem o tempo incerto. E assim, amiga, esse CD tá Jesus do começo ao fim. Eu creio. É Jesus do começo ao fim. São 12 faças de Jesus. Jesus, 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 Jesus. E é pra ele mesmo que ele se alegre, né? Que ele se alegre. Eu creio nisso. Então eu fui lá, pastorinha. Ela foi, ela foi no estúdio. Nossa, as meninas foram comigo e saíram do carro assim, nossa, aquela música é muito boa. O CD vai bombar. Vai ser uma bênção. Amém, amiga. Receba. Sabe, uma vez Jesus, ele encontrou uma mulher num poço. E aquela mulher, ela não tem nem nome. Ela é denominada com o nome da própria localidade dela. A mulher samaritana. Aqueles que olharam de longe disseram assim, o que ele tá fazendo ali falando com essa mulher? Tá perdendo o tempo dele. Minha querida, Deus te diz o seguinte. Se você entender o tempo do meu propósito nisso na tua vida, você não tá perdendo tempo algum. Você não tá jogando fora nada, porque tem um propósito nesse tempo. Tem um propósito nisso aí, que muita gente olha e diz assim, isso? Isso aí? Pois é. Mas se você crer que Deus tá falando contigo, que existe um propósito em tudo, e principalmente que se estende, que transcende a hora, a mês, a dia, fica firme nessa palavra. Aleluia. Fica firme nessa palavra, guarda essa palavra no teu espírito, deixa ela prosperar, deixa ela criar sentido, significado, se não tem nenhum agora, mas terá no teu espírito pra frente. Deus é lindo demais. Muito. Uau. Deus é muito lindo, muito lindo mesmo. E quando a tempestade chega, gente, o que a gente faz? Descansa. Não tem outra alternativa, né? Descansar em Deus e crer que Ele é aquele que vai fazer infinitamente mais. Faz igual Jesus, né? Nosso mestre nos ensina, foi pro barco, foi lá tirar um soninho. É. Os discípulos estavam lá, viram a tempestade. Né? E aquela tempestade, os discípulos desesperados e tal. Jesus vem, né? E manda a tempestade acalmar. Teve uma igreja que a gente foi uma vez que a gente ganhou um travesseirinho. Ela tem bem tempo de Deus, né? A pastora Zé ganhou um travesseirinho, ela tava precisando daquele travesseirinho naquela semana. Que lindo. E ela foi lá, e aí todo aquele travesseirinho, né? Ensinou a gente. Amiga, você já ganhou um travesseirinho? Já. Já cantou aqui. No nosso Natal, não foi? Foi, você ganhou. Acho que você ganhou alguma coisa. Eu vim ganhar um travesseirinho. Que será que deu pra barra? E você tem um travesseirão aqui? Eu sempre apoiado ali. Eu também, olha. É lindo. Ó, com a gente hoje, a Neide Pires também, com a sua camisa azul, maravilhosa, linda. Neide Pires, Salomão, em sua glória, teria uma camisa dessa? Azul, nossa. Teria uma blusa dessa? De jeito nenhum. Paramente. É muito bom estar aqui mais uma vez com vocês. A gente fala sempre, né? Tem sido um tempo de aprendizado, né? Sim. Deus é lindo. Da palavra de vocês todas, assim. A experiência tem sido marcante pra minha vida, com certeza. Amém. E acho que pra todas nós, né? Olha, é grande bênção. Pastora Márcia. Amém. Você é bênção. Estamos juntas sempre. Olha, o programa de semana passada foi bom, né? A gente tava animada. Segura essas mulheres que elas estão com a corda toda. A gente assiste de novo, né? A gente conseguiu estar todas juntas. E a gente começa a assistir de novo, porque a Natália veio aqui, né? Então ela botou no grupo dela, eu botei no meu também. E aí você assiste, você se anima também, parece que não sou eu que tô lá. E a gente se alegra e é ministrada. E as queridas, tipo, mandam um monte de mensagem. Muita gente, né? Falam-me. Eu acho sensacional, sensacional. Porque você não tá aqui olhando que roupa que elas estão vestidas. Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. Não, teu olhar, teu olhar tá com a lente maravilhosa. Os olhos são bons, né? As lentes da nova aliança. Aí teu olhar olha. Ih, olha aquela ruga. Ih, olha aquele colar. Ih, não, não, não. Ah, as lentes da nova aliança. Só vê a beleza de Deus. Exatamente. Elas ajustam toda a nossa visão e a gente enxerga o que tem que enxergar. Foi muito legal a participação da Natália com a gente também, né? É ótimo. Ela tá do outro lado, participar com a gente é muito bom. Maravilhoso. Ih, ela se sentiu muito bem. E a gente vai fazer isso agora. Você quer participar do Espaço Feminino Conversa de Mulher? Vamos fazer isso? Uhul! Legal! Vamos fazer isso? Bora fazer isso, Daniela Azevedo? Vamos! Então, é isso. Olha só. É só você entrar aí no nosso e-mail, espaçofeminino.com.br, ou então na própria chamada, né? Na chamada do Facebook. Legal. Do Espaço Feminino. Na chamada mesmo que a gente faz do Conversa de Mulher. Se você quiser participar do programa... Agora, não fica com medinho, não, gente. Gente, gente... Vem livre, né? Normal. A Natália... Quando eu convidei a Natália, a Natália... Ai, que nervoso... Não, ó, relaxa. Porque aqui é o seguinte. Do jeito... Não é? Verdade. Aqui é a verdade. É desse jeito. Fizemos bacuncinha com ela, brincamos, fomos alegres como a gente ia por aqui. E a gente pode entender, assim, quando a gente está na reunião lá, a gente fez aquele encontro, a gente não tinha que saber um pouco do que o resultado daquilo ali, né? Que foi legal, né? Acho que Deus fez aqueles encontros, que a gente tem encontros, né? Exatamente. É bom ouvir esse outro lado. E o Conversa de Mulher, quer vir participar? Fala lá na chamada. Ai, eu quero, eu quero participar, eu quero sentar com vocês ali no sofá e bater aquele papo com vocês. Olha. Vai ser tudo de bom. Que legal. Agora é o seguinte, meninas, olha só, nós também vamos fazer um culto de adoração ao nosso pai. Aleluia! Vai ser lá na casa de oração da pastorinha Gisela Xavier, mas isso aguarde e confie, porque nós vamos definir a data, já vamos trazer pra você e dizer pra você, ah, custa quanto, quanto é, não tem nada de custar, não tem nada de se inscrever, não tem nada disso, você vai, você chega, você entra, você vai ser abençoado, vai ser adoração do começo ao fim, palavra do nosso pai, oração, nós vamos orar com você, nós vamos impor as mãos, nós vamos orar por você. Amém. Vai ser o mover do Senhor, não vai ser um evento, será uma experiência com o Senhor. Amém. Ok? Então se prepara pra esse dia, vai ser um sábado, não é isso? Isso, um sábado. Vai ser um sábado, se prepara pra esse dia, pra ir mesmo, pra ir mesmo e orar com a gente, e louvar a Deus com a gente, e viver ou mover uma revelação da sua palavra com a gente. Amém. Tá certo? Vamos a nossa oração? Então, essa semana a gente tem meditado e pensado sobre o que Jesus, Jesus é o que é de ama, que há de mais forte em você. Vou fazer de novo. Jesus é o que há de mais forte em você. Ah, mas é o meu título, ah, mas é o meu casamento, ah, é o meu filho, ah, é o meu emprego, é a minha profissão, é o meu... qualquer coisa. Não, Jesus. Jesus é o que há de mais forte, mais poderoso, mais importante, mais significativo. Porque a carreira, ela passa. Ela passa, né? Você foi chamado a vida inteira do advogado fulano de tal. doutor fulano de tal, doutora fulano de tal, ah, é a dentista fulana, é a psicóloga beltrana, é a médica ciclana, é a advogada, é a engenheira, é... Aí, se aposentou? Ó, quem é você? É, é desse jeito. Perdeu o título e ficou sem chão. Quem eu sou? Eu, ué, perdi... Pois é. Porque você colocou aí o que era importante como sendo algo que passa. E Jesus te chama a colocá-lo como... e vê-lo, e ativar a vida dele em você como o que é mais importante. Ele é o que você tem de mais importante, mais poderoso, mais forte em você. E quando isso acontece, é tão interessante que a gente vive um aprendizado. E Paulo disse isso nesse aprendizado que ele viveu. Ele fala assim, como eu sei que Jesus é o que há de mais forte em mim, eu sei passar a necessidade. Eu sei ter fartura. Eu sei viver. Eu aprendi, porque eu aprendi com o quê? Com o que eu aprendi? Com o que há de mais forte em mim. Eu aprendi a viver em qualquer situação, tendo pouco, tendo muito, tendo amigos, com o desemprego, com o desamparo, com a pessoa indo embora, ou a pessoa ficando. Peraí. Eu sei que o que há de mais forte em mim, mais poderoso em mim, é Jesus. Então, a pessoa indo, a pessoa ficando, Jesus é o que há de mais forte em mim, porque ele não me deixa. O emprego indo, o emprego ficando, a profissão indo, é a profissão ficando. Jesus é o que há de mais forte em mim. Ele é aquele que me faz aprender a viver em qualquer situação. Você se submete a isso? Você encontra nisso a sua verdade a partir de agora? Você que estava trocando a ordem das prioridades e agora entendeu, peraí. Estava valorizando coisas que não tem nenhum valor. Não, não tem valor, não tem título algum que seja mais importante do que Jesus. E aí, você deixa de lutar, lutas inúteis. Você está lutando, gastando tanta energia com lutas inúteis. Com contendas, com, gastando energia, força, com discussões inúteis. De que esse é meu lugar, de que esse é o meu carro, de que esse é o meu título. Para tudo agora. Para tudo agora. Deus tem que ser levado a sério na nossa vida. Deus tem que ser levado a sério na nossa vida. Sabe por quê? Porque tudo passa. Ele não passa. Não fica apegado em nada. Solta. Sabe? Faz que nem a minha irmã fala. Vai na lei do desapego. Vai no rumo dessa lei. E se desprende disso. Porque quando ele é o que há de mais forte em nós, mais poderoso, mais importante. Aí é que a gente aprende a viver uma vida perfeita. De qualidade, de suavidade. A gente pode até ficar perplexo. Mas a gente não fica destruído. A gente pode até ficar macambúzio, cabreocárico, retumbante, helps. Mas nós não ficamos desarticulados, destruídos, massacrados. Porque ele é tudo. E aí Paulo diz, tudo posso. Aleluia. Você pode levantar as tuas mãos agora e dizer. Senhor, tu és o que é mais importante para mim. Tudo eu posso. Eu posso passar por essa dificuldade? Sim, Jesus. Eu posso passar por essa hora difícil? Sim, Jesus. Senhor, nós aprendemos contigo a passar necessidade, a viver fatura. Aprendemos contigo. Porque tu és o que há de mais forte em nós, a viver contente em qualquer situação. Bem alimentada, com fome, passando dificuldade, tendo muito, tendo pouco. Senhor, tu és. Tu és, agora, considerado nesse momento. Se já era considerado, maravilha. Se a partir de agora começa a ser tremendo. O que importa, Jesus, é que agora a decisão está feita. Nós vamos te levar a sério. Chega de pensar que o título é mais importante. Chega de pensar que esse documento é maior do que a tua palavra. Chega de pensar, Senhor, que um sim ou não do homem vai dirigir a nossa vida. Chega de pensar, Senhor, que o tempo cronológico, hora, mês, dia, data, é que é importante. Chega disso tudo na nossa vida. Agora é o tempo do teu propósito. Agora tu és o que há de mais importante. Porque tudo nós podemos em ti, Jesus. Nós vamos parar de olhar para as coisas inúteis. E nós vamos, então, Senhor, colocar o nosso coração em ti. Tu és, que vai nos chamar pelo nome e nos dizer, entra, bendito do meu Pai. Não são os nossos títulos que vão dar esse passaporte para a gente, Jesus. E nós já estamos entendendo essa revelação, essa verdade. E te louvamos no teu nome, por essa libertação que acontece agora, nesse coração, nesse entendimento, em nome de Jesus. Amém. Amém. Vai chegar o momento que nós vamos comparecer diante do Senhor. E aí tem gente que vai chegar com Jesus e vai dizer assim, Jesus, ombrinho para cima, com o ovo na boca. E vai dizer assim, Jesus, eu curei, eu visitei, eu preguei em teu nome. Jesus vai olhar assim, peraí, deixa eu limpar meu óculos que eu não estou enxergando direito. Quem é você? Não. Esses títulos não são o teu passaporte para entrar. Esses títulos e o que você fez. Agora vai chegar aquele que vai olhar para Jesus e dizer, Jesus, tu sempre foi o que mais, tu sempre foi o mais importante, o mais forte, o mais tudo dentro de mim. Ai, Jesus, ai, Jesus, ai, você eu conheço. Entra, bendito do meu Pai. Aleluia. Aleluia. Entra. Casa é tua. A gente volta já. Ah, esse intervalo do Converso de Mulher. Ele tinha que ser, ele tinha que ser, ele tinha que ser exibido. Tinha. Porque é bênção. E quando a tempestade vem. Tinha até um hino assim, né? Quando a tempestade vem. Quando a tempestade vem. Tudo se transforma. Eu, e ela, é exatamente isso. Quando a tempestade vem, tudo se transforma. É. Então, essa frase, ela é, exatamente, se transforma mesmo. E nós revelamos o nosso coração na tempestade, né? Mostramos quem somos, né? A gente até parece que é boa. Aí quando é tempestade, não é, a gente é assim. A gente vai perceber se você realmente é aquilo que o Pai fala que você é, se você realmente entende isso, já absorveu, já tomou posse, não é? Aí depende de como você vai reagir. Aí tem gente que fala assim, a tempestade embruteceu fulano. Embruteceu ou deixou aflorar o embrutecimento? Aham, aham, revelou. Certo. Ou deixou revelar o embrutecimento? O cu descontido. É, porque muitas vezes existe um orgulho dentro de nós. Verdade. E na hora que a tempestade vem, ela, ela, todo mundo já viu uma tempestade, né? O vento desarruma tudo, expõe tudo, né? Deixa tudo à mostra. Eu acho muito lindo quando ela acaba. Vem aquele arco e diz maravilhoso. Não é? É igual aquela música. Mas esse caos, essa desordem que ela trouxe, mudando as coisas dos lugares, precisa ser entendido com a mente de Cristo. Para a gente não se perder no meio disso. É, porque aí você acaba gastando energia com situações que não é para você gastar. Na hora da tempestade, ela chegou, guarda suas energias. Não fica... Porque você vai precisar dela, né? Para estar de pé, para estar ali junto com o Senhor, crendo que Ele vai fazer acontecer, vai tirar você daquela tempestade. Minha amiga, você já reparou? Quando a gente está no meio da tempestade, no meio da chuva, o que você precisa? De um abrigo. Você precisa de um abrigo. E quem é esse abrigo mais lindo, mais maravilhoso? É o Senhor, é o nosso abrigo. Ele é como aquele... A gente pode se aninhar, a gente pode ir debaixo das asas do Altíssimo. A gente pode estar ali descansando. A gente tem que entender isso. A sombra de tuas asas, eu posso descansar. E sobre as tuas penas, mal algum me alcançar. Grave, irá. Tu és minha morada, ó Altíssimo. Aí, a gente não se lembrou. Mas lembrou a parte melhor. Amiga, é sempre esse risco, hein? Quando a gente começa a cantar aqui, você se prepara para qualquer imprevisto. Pode ter um break aí. A gente criar uma letra nova, vai revelar. É o que diz o Espírito. Sabe o que eu penso sobre a hora da tempestade, assim? É que, como a gente estava pensando aqui, conversando, meditando, é uma hora em que a nossa relação com Deus, ela fica assim, muito clara. Como é que eu estou em Deus? Se estou realmente me abastecendo dele, sempre? Ou se a minha relação com ele é uma relação que é só para apagar incêndio? Sabe, eu recorro porque estou numa hora complicada. Eu não vivo uma relação com Deus. E, na realidade, o que a gente vê muito hoje, né, é que as pessoas não conseguem reagir diante de uma tempestade com a leveza que o Senhor nos dá, né? Existe uma tempestade, você, a pastora Zela colocou muito bem, que aquilo aflora aquilo que está dentro de você. Quando você fala do que você tem se abastecido, você tem tido esse relacionamento de intimidade com ele todo dia, todo tempo? Ele tem sido a tua essência naquilo que você fala, naquilo que você se move, como você se relaciona. Ele tem sido o que é de mais forte em você. É, ele tem sido aquilo que você disse, o de mais forte na sua vida. Eu acho que isso é uma coisa que a gente tem que parar para pensar, que as pessoas estão muito focadas nessa coisa do tempo, que eu não posso, que eu tenho que fazer isso, tenho que fazer aquilo, e esquece do que é mais importante. Tempo do propósito. Entendeu? Esse tempo do propósito de buscar o Senhor, 24 horas, em todo o tempo a gente tem que estar focado nisso, nessa entrega, nessa busca, porque senão você não tem, vamos supor assim, energia para aguentar a força do vento, né? Que vem sobre você, né? E outra coisa, rapidinho, eu queria até, não esquece de falar, não, Edinho. Eu tenho visto uma coisa, nós também temos que saber, pedir a Deus discernimento de quando vem tempestades que você vê que é o inimigo querendo te espizinhar, querendo fazer uma gracinha. Porque a gente, o Espírito Santo nos dá discernimento. Com certeza. Existem tempestades que é levante de Satanás. É tirada a rota. É tirada a rota. É levante de Satanás. Você tem buscado a Deus, Deus conhece a interesa do teu coração. E sabe que nós não somos perfeitos, nós queremos acertar, estamos tentando ser sinceros diante dele. As lutas vêm. E aí, Deus te dá o discernimento. Fica ligado, busca mais, ora mais. Então, o inimigo também, aqueles que são ungidos, aqueles que são separados, passam por grandes batalhas, porque o inimigo quer nos paralisar, é o sonho dele. Paralisar teu ministério, paralisar tua casa, paralisar os chamados que Deus tem na tua vida. O sonho de Satanás é nos parar, gente. Por quê? Porque a ideia dele e o interesse dele não está em mim. Nem no que você tem. Está em agredir o coração de Deus. Exatamente. Então, ele vem direto na tua fé nele. Ele vem detonar o quanto você crê nele, porque o objetivo dele não é você. Ele não está nem aí para você. Não é aí. Está nem aí. Não, ele está querendo atingir Deus. Está vendo? Ela não crê em você. Minar a nossa fé, né? Nossa, isso é lindo. Eu acho que facilita muito, né? Quando você pensa que se você não se reage bem, para quem está sendo ferido, né? O alvo é ele. Isso é lindo, gente. Então, assim, eu tenho que entender, é que nem aquela historinha que eu contei aqui para vocês, num programinha desse que a gente fez. O pai e o filho ali numa conversinha e o filho pediu para o pai, pai, qual é o tamanho de Deus? E aí o pai ficou, meu, e agora como é que eu vou falar qual é o tamanho de Deus? E aí ele disse, está vendo aquele avião passando lá? Aí ele falou assim, estou, pois é, é grande ou é pequeno? Ah, é pequeno. Aí o pai pegou o menino, levou no aeroporto e o menino se aproximou de um avião enorme e olhou e disse, está vendo aquele avião lá? Quando ele está aterrissado e perto, ele fica desse tamanho. Aí o menino olhou, ficou assim e falou, e ele é pequeno ou grande? Não, esse é grande. Então, é assim mesmo quando a gente quer saber o tamanho de Deus. Quanto mais a gente se aproxima dele, a gente constata o quanto ele é grande, quanto ele é poderoso. E a gente fica bem apercebido, né, professora, dos mínimos detalhes, né? A gente, no meio de uma tempestade, a ótica fica embaçada para que você enxergue o cuidado de Deus. E Deus, ele é tão minucioso que ele vai cuidando de você nos mínimos detalhes. Cada coisa que acontece, você vê a mão do Senhor te guardando, te livrando, te protegendo, guardando o teu coração dessas coisas, porque a tempestade vem para você ficar entristecido e essa hora de você se esvaziar, pedir ao Senhor, Senhor, me enxergue com o teu amor, me enxergue com a tua graça. Não deixe que as situações ao meu redor venham me enrijecer, né? Então, a gente tem que ter esse cuidado. Na hora da tempestade, pedir ao Senhor, vem com a tua graça, com a tua leveza. E a tempestade ainda aproxima, né? E a gente não está aqui colocando o dedo em guixe em ninguém. Não, 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 não. Começar da gente mesmo. Crendo sempre que é ele que renova as nossas forças, como eu falei aqui. Porque a tempestade vem para todo mundo, para o pobre, para o rico, para o cristão, para o não cristão, sabe? Eu estava conversando com você, o que eu estava falando para você? Onde Jesus estava quando o barco dos discípulos ficaram naquela tempestade e os discípulos perguntaram, Jesus, tu vai ficar aí dormindo, Jesus? Jesus estava onde? Dentro do barco. Isso. Então, a tempestade pode estar acontecendo e Jesus continua na tua vida. Olha, nesse momento, assim, vocês que têm testemunhado um pouco da minha vida, assim, tem vivido um tempo de grande tempestade, dificuldade mesmo, assim, por estar com a família, assim, praticamente quase todo mundo. Minha mãe faleceu de câncer, meu pai caiu de cama, meu irmão teve câncer, tudo em seguida. Três e minha irmã depois entrou em depressão, também ficou de cama. E eu falei, Senhor, e agora? Como é que eu vou passar por essa tempestade toda? E ele falou assim para mim, olha, filha, tu é coluna ali, sabe? Eu estou renovando a tua força para você estar segurando os outros. Então, é assim, um pouco isso. E se a gente está sabendo que está difícil, está difícil, eu sou humana, todo mundo acha que tem, né? Todo mundo tem dificuldade, passa por dificuldade. Mas sabendo que eu não estava sozinha, não estou sozinha até hoje. Sabendo que ele está no barco comigo. Você falou a palavra perfeita agora. Você tem que dizer assim, Emanuel. Aleluia. Oh, Emanuel, Emanuel é Deus conosco. Que coisa linda. Assume isso na hora da tempestade. Ele está comigo. Ele é Emanuel, é Deus conosco. É toda a diferença para a gente passar por isso. Essa é a diferença de quem tem que... Agora, não aproxima. É muito bonito quando a Neide fala assim, que ela está vivendo todas essas coisas, que durante todo esse tempo que a gente está gravando, que a gente está no programa, eu nunca vi a Neide com cara de ameixa seca. Nunca vi. Eu ia falar isso. Ameixa seca é ótimo. Ameixa seca é cara para baixo. Como é que é a cara de ameixa seca? É aquela cara que eu não creio em nada, aquela cara sem graça, sem vida. Você falou, falou, eu fiquei te olhando assim, gente, cara de paisano. Exatamente. Então, a gente tem que ter que ter novas forças. A senhora falou, Deus, Emanuel, Deus contigo. O Deus é tão contigo que você passa. Aleluia. Ele é o que há de mais forte em você. É verdade. Eu creio nisso. Ele é o que há de mais forte em você. Eu tenho crido, realmente, eu estou falando vivido essa palavra. Porque a gente falou, se não for ele, a gente não passa. Quando você estiver ali constatando a dor, porque a tua fé não é burra, né? A tua fé não finge que a dor não existe. Não existe. Não finge que a dor não existe. A dor não está aqui, o problema não está aqui, o problema não está aqui. Não existe, é. Minha irmã não está com a depressão, meu pai não está doente. Não, não está, não está. Não, não é nada disso. Isso é bobagem. Você simplesmente constata que está ali. Só que o Emmanuel, o que há de mais forte em você, que está contigo, é que vai fazer você entender assim, o meu pai está comigo. Aleluia. A maior é ele que está em mim. Ele está em mim. E amiga, eu vejo que para corações assim, ensináveis, a tormenta, a tempestade, é um canal de aproximação mais ainda com o Senhor. Maravilha. Verdade. Para corações ensináveis, porque eu também já vi pessoas passando pelo vale e ficando com raiva de Deus. Reclamando de Deus. Eu acho até que o Senhor permite a gente passar, entendeu? Porque de repente ele vê que a gente está muito independente, querendo, gosta da música, quero ser criança, né? Que é uma criança. Tem hora que eu quero ficar independente e você está caminhando sem ele. Ele permite a tempestade para mostrar que ele cuida, para mostrar que você tem que aprender a descansar. Até porque você escolheu o caminho da tempestade. Ele é. Tem isso bem lembrado. Porque, gente, ele falou assim, tem dois caminhos, a morte e a vida, lá em Deuteronômio. Aí ele ainda sopra a cola. Ele ainda dá a cola. Escolha a vida. Escolha a vida. Ele dá a cola. Mas você vai e quer viver a tua própria escolha e faz a opção pelo que não era boa, a perfeita e a agradável vontade dele. Oh, Senhor. É preciso a gente reconhecer. Você tem que ter humildade para reconhecer. Eu tenho falado muito isso, da gente unir a nossa vontade com a vontade do Senhor. E quando você não tomar essa vontade... Amiga, eu sei, você acabou falando para a gente aqui que está estudando Jó, né, amiga? Jó ensina tanto para a gente porque o próprio Senhor, né, chega para Satanás e diz, está vendo, meu servo Jó? Você está vendo? Gente, um Deus que olha individualmente. Você está vendo fulano? Você está vendo pastorinha Marcia? Você está vendo? Você está vendo, meu servo Jó? Não existe homem na face da terra como ele. Aí você fala, mas é, mas ele gosta. Mas ele é assim porque você dá tudo para ele, o Senhor dá tudo para ele. Aí Deus permite, né? E aí ele começa a Jó perder tudo. Tudo. Filhos, empregados, riquezas. Dens. Só salvava um para ir lá contar para ele a notícia. É sempre assim. Só sobrava um sempre para ir lá. É a esposa também que preguejou ele, né? Amado de sol, teu Deus, irmão. As grandes perguntas ali do livro é, por que que isso me aconteceu? É. É. O que que aconteceu? Aí eu acho lindo que ele chega com Deus e fala assim, olha, eu não estou entendendo nada. Como a gente faz na tempestade, não? É. Eu não estou entendendo nada. Agora eu queria te chamar a atenção para o teu vocabulário na hora da tempestade. Aleluia! O que que é que tem saído da tua boca na hora da tempestade? Seja vigilante quanto a sua maneira de falar na hora da luta, na hora da tempestade. O que que a minha boca tem proferido na hora da tempestade? Isso é muito de Deus para a gente estar atento aí. E é interessante que Deus chega com ele e fala assim, Jó, eu vou te perguntar uma coisa, se põe de pé que eu não quero falar contigo que nem um bicho, não. Fica de pé que eu quero falar com você como o homem que eu criei você, com dignidade. Que lindo. Aí ele se põe de pé. Aí Deus vai falar com ele. Aí Deus pergunta assim, ei, Jó, onde é que você estava quando eu estava criando o mar? Não, que lindo, meu Deus. Onde é que você estava quando eu disse para o mar, só vai até aqui? Poder, né, Jesus? Onde é que você estava, Jó, quando eu estava lá fazendo os animais? Onde é que você estava, Jó, quando eu estava criando a alvorada? Onde é que você estava, Jó? Ou seja, o que que Jó estava constatando ali, Jó? Eu sou o Todo-Poderoso. Eu sou, eu sou. Aleluia. Não é a tua questão agora que importa. Não é o porquê que isso está acontecendo. Porque eu sou. Aleluia. Eu estou no controle de tudo. Aleluia. Pois é, linda. Que linda a experiência que ele fala no que ele fala antes, né? Eu te conhecia, só de ouvir falar. Foi, nesse momento, ele fala. Hoje os meus olhos. Hoje os meus olhos te veem. Olha, eu vou colocar a mão na minha boca, agora eu não vou falar mais nada. Eu vou colocar, sabe por quê? Porque antes, eu só ouvia, agora não, agora os meus olhinhos assim, tlim, 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 tlim. Aproximou o Senhor a tempestade, aproximou o Senhor. E na tempestade. E na tempestade. E onde é que Deus vai falar com Jó? Quando Deus vai falar com Jó, Deus fala com Jó no meio da tempestade. Uau! Uau! Muito profundo, gente. Deus fala com ele no meio da tempestade. Que coisa linda. E Jesus, onde ele estava? Onde ele estava? Você pode ficar aí perguntando. Jesus, onde é que tu estava na hora que esse marido foi embora, Jesus? Onde é que tu estava, Senhor, na hora que esse filho se envolveu com essas drogas? Onde é que tu estava, Senhor, na hora que dessa morte ocorrida? Onde é que tu estava, Senhor, quando eu fui passada para trás do meu emprego, Senhor? Onde é que tu estava? E o Senhor Jesus está te dizendo hoje, sabe onde eu estava? Olha para dentro de você. Eu estou aqui, em você. Eu sou Emmanuel, Deus contigo. Amém, aleluia. Eu não estou... É por isso que você não está destruído por essa situação. Verdade. Porque se eu não estivesse em você, aí isso tudo seria... Imagina Jesus. Se Jesus estivesse naquele barco. Ai, é verdade. Aí eles iam jogar um monte deles fora do barco. É verdade. Sabe quem estava ali dentro do barco? Quem fez aquela onda? Ah, né? Eu acho que é... É. É. Sabe quem estava ali dentro do barco? Quem fez aquele vento? Foi. Por isso que o vento... Ele disse, ei, ventos. Ó, te conheço, foi eu que te fiz. Fica quieto no teu canto. Eu acho que eles tinham se jogado ao mar. Pois é, fica quieto aí, porque... Calma aí. Por que que a onda obedeceu, o vento obedeceu e todo mundo ficou admirado? Ué, quem é esse que até o vento... E o mar me obedece. Aí quem é? O autor, o dono. O dono. Aleluia. Que coisa mais linda. O dono. Lindo. Não sai daí não, fica quieto no teu canto. Vai dormir. Amém. Amiga, em Isaías 42, tem um versículo que esses dias me chamou super atenção que fala um pouco disso. que fala assim, eu não esmagarei a cana quebrada, eu não apagarei o fogo que quase se apaga. Ah, que lindo. Falando do Salvador. Porque eu sou... Eu vim para os fracos, eu vim para os desamparados. Eu vim salvar o que se havia perdido. Gente, quando eu li aquilo, eu falei, Jesus, ele não veio... Você já está difícil de dar para a infestade, ele não veio para te amassar, não, ele veio para te erguer. A tua chaminha está quase apagando. Ele não deu para... Porque às vezes nós humanos, a gente é meio assim com as pessoas, né? Vai dar em nada. Para o filho, para o marido, solta uma palavra que não devia. Mas Jesus não é assim. A Bíblia diz que ele não apaga a chama que está quase se apagando, não. Ele vem para o fraco, para o desamparado, para o que está caído. Que Jesus lindo. Lindo. E isso quer dizer o quê? Na hora da tempestade, você está olhando para alguém que está numa tempestade, você não está na tempestade, mas a tempestade é daquela pessoa. Aí você diz assim, fulano, eu passei por coisas muito piores. Quer comparar agora? Olha, se você está falando isso, você está perdendo uma grande oportunidade de ficar... Isso! Porque assim, a tempestade para cada um é vista de uma maneira e a gente tem que aprender a respeitar como é que o outro está naquela tempestade. E cuidar com amor e misericórdia, porque ele se fez um de nós, por quê? Para entender as nossas tempestades, Neide. É, então assim, é entender que, olha, sabe o Emanuel? Vai te ajudar. Aleluia! E não ficar dizendo, ah, está vendo? Você tem duas pernas. E eu que não tenho um braço? Alô! Alô! Cada um tem, cada um vive, cada um é e reage de uma forma única, singular, pastorinha. É verdade! Misericórdia, amor pelo outro, né? A gente não pode ficar julgando, julgando a forma como o outro vive, a sua dor, comigo, como é que eu reajo, como é que eu vivo. E é um perigo para a gente se colocar na posição superior e, né? Não existe isso, né? É por isso que a gente vê muitas pessoas sofridas, né? Fazendo isso. Que não respeita. Isso. É, individualidade de cada um. O ritmo, a forma. Isso. Aqui eu não estou te dizendo que você não deve trocar experiências, não. Troque, troque experiências, mas com aquele olhar de amor e de respeito pela forma como o outro está entendendo aquela dificuldade. O verdadeiro acolhimento, a verdadeira empatia. Empatia. Eu vejo isso como tão importante. E acho que você pode até falar um pouco da sua experiência, mas não querendo ser como eu vou falar, colocar acima da outra. Posso compartilhar de que forma que Deus me ajudou no momento que eu estava com dificuldade. Sim. Compartilhar sim. Estar orando junto sim. Agora, tentar passar por cima. Não. E empatia é um sentir com, né? Você se coloca no lugar do outro. Porque às vezes a gente quer fazer as coisas pelas pessoas e não com as pessoas. É, pastor. Na hora da luta eu quero fazer por você. E eu não preciso fazer por você, porque quem vai fazer por você é Jesus. Eu tenho que fazer com você, que é a oração. A oração é com, não é por. Isso. Isso. Não é por você, é com você. Pois é, não sabe o que falar? Vai orar. Exatamente. Não perde essa oportunidade de ficar acabando para falar. Exatamente. Não perde falar com você. Aleluia. Olha, fatos que marcam a vida da gente. A gente gosta muito de compartilhar com você. Dá uma olhada. Ai, o fato que me marcou essa semana. Eu primeiro quero lembrar uma coisa para você. Que o inimigo veio para matar, roubar e destruir. E o Senhor veio para dar vida e vida em abundância. Então, o que eu tenho visto é o inimigo tentando roubar a alegria de muitas pessoas. Em que situação? Na situação que eu vivi essa semana, por exemplo, que foi o meu aniversário sexta-feira passada, que a gente festejou aqui, meus 60 anos. Eu acho que, não sei se é porque é 60, eu tive tanta demonstração de amor, tanto carinho, tanta coisa boa. Mas o que eu fiz? Eu nunca fiz o que eu fiz esse ano. Geralmente, a minha família. Isso é uma coisa de família que a gente tem que ir quebrando e vendo que o Senhor veio para renovar a nossa mente, né? Veio para a gente tomar decisões de frente da nossa vida e usufruir disso. Mas aí, o que eu vejo? Eu vejo pessoas que se escondem no dia do seu aniversário, desligam o telefone, fecham a casa toda ou então viajam porque não querem saber desse dia, não, porque já aconteceu muita coisa, que não sei o quê. Você está roubando de você, está permitindo que o inimigo roube de você uma alegria. E qual é essa alegria que você pode receber? Foi o dia que o Senhor escolheu para você nascer. Eu tenho mais é que celebrar. Ele é o autor da vida. Então, quando você lembra disso, receba mesmo as pessoas, entendeu? Porque tem gente que tem tristeza e eu sei que para muitas pessoas que eu já falei isso, elas se renovaram, abriram as janelas da sua casa, abriram as portas. Foi o que eu fiz sexta-feira. Geralmente, a minha família fazia isso, né? Nós tínhamos a tendência de viajar, não sei o quê, e só sai ali a família. Olha, eu convidei a igreja inteira, quem quiser, vai ter bolo o dia inteiro. Não vai ser uma grande festa, mas vai ter um bolinho. E foi tão bom ter minha porta aberta o tempo todo. Eu celebrando esse dia. Eu tenho certeza que alguém que está me ouvindo agora vai pensar assim, não, eu preciso começar a celebrar. Porque o Senhor, Ele já fez a minha história, já escreveu toda a minha história, desde que eu estava no ventre materno. Não precisa saber se minha mãe me desejou, se meu pai me desejou, mas Ele me amou, me escolheu antes mesmo de eu amar e ter escolhido estar com Ele. Amém? Então, nesse dia, é um dia que você tem que celebrar. Para mim, foi muito bom. Foi um festa de sexta, sábado e domingo. No domingo, a minha irmã ficou doida, porque eu falei, olha, pode vir na minha casa, porque tem muito bolo ainda. E olha, isso é muito bom, isso é libertador, você ser livre para festejar o dia que o Senhor separou para você. Então, não deixe que nada e ninguém tire o brilho, tire a alegria que o Senhor já te deu. Amém? Então, espera só mais um pouquinho, é um break, agora a gente volta já já. Voltando com o Espaço Feminino, Conversa de Mulher de hoje e quando a tempestade chega, o que fazer? Sair correndo? Vou amar a Diana. Letra A. Pegar um guarda-chuva. Ficar no lugar com o guarda-chuva paralisado, perplexo. Letra B. Letra C, pegar o travesseiro. Pegar o travesseiro e tirar o cochilo. Ou letra D, nenhuma das alternativas do C. Ou entender que Emmanuel é Deus conosco, ele é o que há de mais poderoso, mais forte, mais tremendo. É Jeová Xamani, é presente. Ele é presente, ele está conosco, embora a Neide Pires fique fazendo conversa paralela. Eu estou falando assim, a Márcia fala e a Joyce interpreta. A Joyce está aqui. A Joyce está fazendo coreografia ali, entendeu? E a Neide faz a dublagem. A Joyce faz a mímica e a Neide faz a dublagem. E eu rendo aqui. E esse programa é ótimo. Você vê que nenhuma de nós aqui está vivendo, por exemplo, tem tempestades na vida da gente. A gente está falando aqui, falando da gente. A gente pega meu travesseiro. É como as crianças cantavam, ontem os gamentos. Como, meu irmão. Com Cristo no barco tudo vai muito bem, vai muito bem, vai muito bem. Com Cristo no barco tudo vai muito bem. E passa o temporal. Ele passa. É que essa aula na escola americana não se faltou. É pior que faltou mesmo. É pior que faltei. É esses vizinhos que as crianças cantavam antigamente, que era tudo de bom, né? Poxa, é mesmo. É, não é essa história de que o lobo mal te pega. Aquela música que você fala, aquela música é Cuidado. O João não aprendeu sei lá como. Aprende a gente. Quando eu sou, Cuidado, olho meu filho. É que tu aprendeu isso. Tem uma que fala também assim, que as tempestades vão. As tempestades vão e vêm, mas a paz de Cristo tu tens. Não, essa daí é o meu Deus, essa daí é o meu Deus, essa daí é o meu Deus de Noé. Essa aí é da produção da Arca. Chega o beijinho agora, que arrasou. Essa produção foi da Arca. Ai, não. Essa produção é um pouco antiga. Mas os vencedores do Cristo também tinham uma música assim de barquinho. Tinha, tinha. Vê de cautelosa, nem te vai. Ah, eu conheço. Então vai, miga, você não conhece? Vê o barquinho a vagar. É, mas aí é só até aí mesmo pra mim. Meu barco é pequeno e grande é o mar. Jesus segura minha mão. Ele é meu piloto e tudo vai bem. Na viagem pra Jerusalém. Vai, né? Amém. Pelo menos um amém. Pelo menos um amém. Conta isso. Não, agora, gente, se vocês quiserem. Agora não falo mais nada, depois daquela que ninguém conhecia. A gente, ou então ver o lançamento desse CD, não é de hoje. A gente vai lançar esse CD. O nome do estudo que a gente vai fazer. O CD vai ser, né? O que fazer quando a tempestade chegar. Uma porção de musiquinha. Jogo CD no lixo. Esse é o outro programa, Jesus. Olha só. Olha só. Na hora da tempestade também, não é hora de se autodepreciar. Isso. Sabe? Não é hora de ficar querendo arranjar onde é que estava o culpado, onde é que estava o culpado. Está se vitimizando. Coloca o foco. Pega toda essa energia que você teria para buscar onde é que estava o culpado, onde é que estava o problema. Foca. Coloca essa energia na solução. É fato que a gente precisa dar uma olhadinha e visitar lá a origem da situação para poder ter a certeza de que aquele erro não pode ser mais cometido, né? Mas, é, entrar numa rota de se autodepreciar, ah, eu sou uma coisa horrorosa, eu não... Plafte e plafte. E não gosto de mim, sou isso, eu mereço isso, eu... E tem pessoas que se batem mesmo. Se autoflagela, né? Não é essa hora. Isso não vai te fortalecer. Na hora da tempestade é hora de fortalecimento, é hora de esclarecimento. E não de fraqueza. Por isso, apegue-se na palavra. Ó, mulheres da palavra agora falando seus versículos, pastora Gisela, o seu. Está em Salmo 46, esse Salmo me acompanha desde pequenininha. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, ele é socorro bem presente na angústia. Uhul, lindo, amém. Então, vai lá, pastora Márcia. Isso. Eleva os meus olhos para os montes de onde me vem o socorro. O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. E o mar. Salmo 121. Muito, amém. Adoro isso. Amém. Deus é maravilhoso, né? Né, de Pires, o seu versículo. Vamos lá. E disse-lhes, onde está a vossa fé? E eles, temendo, maravilharam-se, dizendo uns aos outros. Quem é este que até os ventos e a água manda e lhe obedecem? O dono. O dono. O dono, quem criou. Tudo. É isso. Que lindo. Chato isso. E pronto. Chato isso. Ó, Joyce. Vamos lá. Sei bem o que é passar necessidade. Sei o que é andar com fartura. Aprendi o mistério de viver feliz em todo lugar, em qualquer situação. Esteja bem alimentado ou mesmo com fome, possuindo fartura ou passando privações. Tudo posso naquele que me fortalece. Filipenses 4, 12 e 13. Esse aprendi o mistério, né? Aprendi o segredo, né? Segredo. Lindo. Segredo. Esse segredo é totalmente desvendado. É verdade. É um segredo que a gente... É. Jesus desvendou. Isso. Ele desvenda para quem quer saber o segredo de passar pela tempestade. Tudo posso naquele que me fortalece. Tudo posso naquele que me fortalece. A melhor música que você canta. É. É. Agora, olha só. Na hora da tempestade, é hora de você ouvir a resposta do Senhor Jesus. Sabe qual é a resposta dele? Não tenha medo. Aleluia. Eu estou com você. Amém. É essa a palavra de Deus para você. Não tenha medo. Eu sou Emmanuel, o que há de mais forte, mais poderoso em você. Amém. Vamos para o intervalo, então, sem tempestade? Sem tempestade. Voltamos já. Esse não é o Bloco Fui. Eu já entro entrando, né, gente? É porque, assim... De todo o meu coração, quando a gente visita alguns assuntos como esse, no Conversa de Mulher ou em qualquer tema do espaço feminino, eu já disse isso para vocês, isso aqui não é um talk show, isso aqui não é um programa de TV. Isso aqui é um culto a Deus. Amém. E a ideia, o propósito do meu coração é promover fé em Deus no teu coração. Certeza de que Ele é tudo o que você precisa. Ele não falta. Lembra do Salmo 23, na versão original mesmo? O Senhor é o meu pastor e Ele não me falta. Olha. Fala isso o tempo todo. Acorda assim. O Senhor é o meu pastor e Ele não me falta. Uhul! Se levanta diferente. Amém. Aleluia. Ele não falta, pastorinha. Ah, Ele não falta. Nossa, Ele é bom demais. Ele cuida da gente. Muito bom. Acordar de manhã e falar, Espírito Santo, desde a minha agenda aqui, eu coloco nas tuas mãos. E vai, né? Confia em Deus e segue a vida. Amém. Confia em Deus e segue a vida. Pastorinha Márcia, obrigado. Ai, nossa, não tem coisa... Amanhã, inclusive, a gente faz o culto das mulheres em seis horas, lembra? Amanhã de manhã eu vou começar com esse Salmo 23. Vou pegar esse gancho. Ele não falta. Ele é tudo. Ele é o que de mais, mais forte, mais poderoso, mais importante existe dentro de nós. Verdade. Neide, Ele é Emmanuel, Deus contigo. Aleluia. É sim, Neide. A gente encerra assim o nosso espaço, não esquecendo do que, meninas? De ir para a igreja. Beijo no coração. Fica com Jesus. Paz. 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 Legenda Adriana Zanotto